E com prazer, com alegria, eu chamo aqui agora pra alegrar o Conjunto Mirante Alonso da Lé, Juni! Juni! Juni Pachancho! Prepare-se! A partir de agora, você vai viajar, vai se emocionar, vai se encantar com o fenômeno da música romântica. Com vocês, prepare-se! Juni Pachancho! Juni Pachancho, ex-grupo Arrocha! Alô, Juni! Juni, eu sou meu patrão Rio! Bora sofrer, gente! Quem ama dá valor, pensa no que faz, quando existe amor, o coração não traz. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. E aí? Se resolver trocar, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, se resolver trocar, não vou por um instante. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Minha Corrida Suba, 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 Suba! Joga! Olha a gente, olha a gente! Arroz, arroz, arroz! Joga! Alô, Joga, meu patrão! Vem, vem, vem! Quem ama dá valor, e pensa no que faz, Quando existe amor, meu coração não traz. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. E se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Me ama dá valor, e pensa no que faz, Se resolver trocar, não vou por um instante. Me ama dá valor, e pensa no que faz, não vou por um instante. E se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Termina comigo antes, se resolver trocar, não vou por um instante. Só te grito Pra todos casal Que se amam Precurados Apaixonados Estão com Orgulho ferido Com mini quartos Separados Sofrido por tempo Perdido Olha nós aí Coração magoado Sofrido outra vez Pra dar um pro seu lado Agora somos eles Rocha e rocha e rocha E que vai se enterrer Em nome desse eu vou Me fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começamos outra vez Passamos a bolacha Do que já passou Remédio pra desprezer Certo Pra todos casal Arrocha, arrocha, arrocha Precurados Apaixonados Estão com Orgulho ferido Com mini quartos Separados Remédio Remédio Para os corações Orgulho ferido Sabendo o futebol É de novo Segura aí meu parceiro Fala o chão do Gomes Nessa paixão Se desce pra montar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa de se ter É bem proposta Mas o tanto que se mente Nessa vez eu tô com sangue no olho Numa terra caída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai rasgar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Solu na sua cara O pau branco é um beijo de ouro fechado Eu juro nunca mais Solu na sua cara O pau branco é um beijo de ouro fechado O pau branco é um beijo de ouro fechado Há uma briga atrás O pau branco é um beijo de ouro fechado Pronto Pronto que só cabe Ela não faz negócio Eu juro nunca mais Solu na sua cara O pau branco é um beijo de ouro fechado O pau branco é um beijo de ouro fechado Pronto que só cabe Ela não faz negócio Mas só cumpre pra sempre o ver O pau branco é um beijo de ouro fechado O pau branco é um beijo de ouro fechado Casamente, duas pessoas ganadas Uma que não sabe de nada Há quem sabe tudo, escondendo um lar e mais nada No jogo das vezes, no chuveiro feite Por fim do romance, disfarçadamente Suas mãos na frente de quem não traiu ninguém Oh meu Deus, fala pro meu amor Eu tô sofrido por amor E esse amor é o dela Eu perco ela e ela, se ela descobrir Oh meu Deus, fala pro meu amor Eu tô sofrido por amor E esse amor é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Nessa casa tem Duas pessoas ganadas Uma que não sabe de nada Há quem sabe tudo, escondendo um lar e mais nada La, 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 la Vou chover nas mesas Vou chover no quente Toquendo o romance Me esfarçadamente Mas não na frente de quem Eu vou deixar deixar de te levar paixão Você não é isso que eu vou ser Você não é isso que eu vou ser Oh meu Deus, palavra no meu amor Eu tô sofrendo por amor E essa voz lá dela Eu pego ela e ela Hoje era a tradição Minha trinha Adesso Pagotão Gravando tudo ao vivo Segue no estacos Adesso Pagotão Minha amor está fina Que não são pra vida Esse Brasil e você Somos a prova viva Nem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chegou chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala cada amor E o nosso pra sempre Perfeite Bem-vindo Amém Sente-nos de como eu fui Com meu sorriso E a maior saudade de Deus E a maior saudade de Deus Todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amor em sua vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse Brasil e você Somos a prova viva Nem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chegou chamando pelo nome Ninguém chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala cada amor E o nosso pra sempre Perfeite 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 A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Que é a maior saudade de todos os tempos O que é a maior saudade de todos os tempos Eu não aceito o que você me fez Você pensou que é fácil, disse que acabou a penteada E olho no olho, coração acelerado Mesmo nossos filhos, você vai ter que abandonar Amo ele e sou feliz, com você perto de mim Amo ele e sou feliz, com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, disse que acabou a penteada E olho no olho, coração acelerado Mesmo nossos filhos, você vai ter que abandonar Amo ele e sou feliz, com você perto de mim Amo ele e sou feliz, com você perto de mim Amo ele e sou feliz Como é que cancela Aquela ligação Que me deixou sequela Depois que atendeu, meu bem tinha razão Não mereço a voz, cantem não do outro lado E outro lado, na cama já nos salvam Aí já era, como é que cancela? Como é que cancela? O que digitou como era o amor da sua vida E quase faltou naquela voz conhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Como é que cancela? Aquela ligação Que me deixou cego ela Depois que atendeu eu menti a razão Não era só a voz que atendeu no outro lado Quando percebeu-se o novo namoro Do outro lado, na cama já nos salvam Aí já era, como é que cancela? Como é... Só quem sabe engana, canta, canta, canta O que digitou E quase Olha o que aconteceu A vida dela Agora sou eu Pra que digitou como era o amor da sua vida E quase faltou naquela voz conhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Sou eu Sou eu Opressão Não acho que te amo no canto Me envolvi no seu ciclanto Ela é linda, maravilhosa Dá um show Agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Porque me casou Porque me casou Porque me casou Porque me casou O que é que eu faço? Paulinho Me diz o que é que eu faço Paulinho Tirando o amor Paulinho Me diz o que é que eu faço Paulinho Porque se me achou Eu te amo no canto E vou ouvir os seus encantos Ela é linda, maravilhosa Não soube Ela nasce minha amiga Não seca a fronteira Agora soube que você E assim eu sou Eu sou Eu sou E Paulinho Me diz o que é que eu faço Paulinho Tirando o amor Paulinho Me diz o que é que eu faço Paulinho Paulinho Te amo Alô, parceiro Rio A gente não separa Eu sou 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 Meu coração Eu sou Eu sou Eu sou Você me abraça, água de chuva em nós E quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mais, sua casa é mina E logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto é, tanto é, tanto é, tanto é, tanto Desejo de verdade pra nós todos Depois, depois, depois O meu coração é seu Tote e o seu O meu coração é seu Tote e o seu O meu coração é seu Agora uma sucessão Eu falei que sofri demais Ainda me esquecer Toda vez que sofri, sofri E vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Tote e o seu Tote e o seu Ai, amor, eu te amei também Que sofri, sofri Que sofri, sofri E o seu O meu coração é seu Chama sexo Chama sexo E o meu coração é seu 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 Chama sexo Pagodão Pagodão Meu parceiro aí De longas datas, né É Quero ser também Meu operador de som Obrigadão, viu Vamos juntos Peça de ligar Meu patrão Chora pra ações Quem perdeu que chora Quem perdeu que chora, quem quiser que lute Pagodão Quando ele acima, você tenta E beber a culpa Sem argumento A saída é levantar a voz Me disse E não quer te sentir Pois se eu sei o seu caralho Do que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui E aí? Sábado à noite você pode achar E eu vou gastar te consomar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade A ensinar e procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Seu repertório me desculpa Eu conheço o pessoal Na beira cama você tenta errar a culpa Sem argumento, acho gostoso E dizer que não quer discutir Pois eu sei, pois eu garanto que o pior É achar que sempre gostarão Sábado à noite você pode achar Mil poucas pra te consolar Mas quando chegar o domingo é tarde Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais É o melhor, é o melhor É igual você Chama a treino Eu queria ser a pessoa pra você Sei que ele não é poder Sei que me esperou Quanto tempo que cansou Sei que eu não fiz nada por nós dois Fui deixando pra tempo Uma história perdida Um atraso pra sua vida Não é do fim Não é do fim que eu queria Seria a vida E a vida é começar Deve ser por isso que deu tudo errado Eu queria ser a pessoa pra você Sei que ele não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Tanto tempo Tanto tempo que cansou Durante tempo que cansou Com atraso pra sua vida Não era o mesmo que eu queria Quero ver, quero ver, quero ver Nosso É um assunto muito delicado Deve ser por isso que não fiz errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não poderia nem ter começado Deve ser por isso que não fiz errado Deve ser por isso que não fiz errado Essa machuca, ó Fala Rafael Amaral A pessoa só dá valor depois se perde É por isso que eu canto assim, ó Coração bandido Desse meu Vive traindo J.R. Depósito de bebidas Coração em China é o seu Com esse tempo Sem perceber Quero ver, quero ver Eu não vou mais te esconder Com o que peço em outra boca E aí pra mim vai Dizem também Dizem também Dizem também Dizem também que eu te amo Mas gosto Para os oriados E mais decidir que assim não dá Que é contigo o mesmo lugar Me perdoa por favor E paixão é só obsessão No fim quem sofre o coração E pede o verdadeiro amor O coração tava dormindo e a minha dor E basta sujeir a solidão Antes só do que morre com o cunhado Chama a cunhado Rogério Sá Arroz Você me perdoou Porque eu sou assim Arroz 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 Tristeza sem fim Você sempre amém E eu sem razão Estou dividido Dentro do amor e a paixão Coração 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 Dizem Dizem também Dizem também que eu te amo Mas gosto de ouro E mais decidir assim não dá Que é contigo o mesmo lugar Dizem também que eu te amo Me perdoa Me perdoa Por favor E paixão Em só Dizem também que eu te amo E paixão Coração Dizem também que eu te amo Dizem também que eu te amo Me livrita E pra isso Dizem também que eu te amo Você sempre ama Dizem também que eu te amo Coração Dizem também que eu te amo Dizem também que eu te amo Me perdoa Dizem também que eu te amo Eu não Eu não E a galera da cana, um presente aí Alô Dani, alô Luiz Adriano E mais decidir que assim não dá Queria contigo o meu lugar Me perdoa por favor E paixão é só não pique em sessão Não pique em solto o coração E pede o verbo de amor Coração tá pra dormir, me acordou E mais sujeito a solidão Marapinho, 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 marapinho Essa é a maneira que a minha galera churrasco sem miséria Aí ó Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só Tchau Fica com Deus Em diversos e quadro por amor E sentimento em seu meio Te amo em você Lembra a gente no começo Da minha língua A minha língua tá do vaga nos seus pejos Sentimento em seu meio Te amo em você Lembra a gente no começo Da minha língua tá do vaga nos seus pejos Borda-se como era antes Borda-se como era antes Que é o meu beijo Que é o meu beijo Em nome de hoje O rei da suburbana É lâmina Tchau Tchau Saltou quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando eu respondi ao livro bem na mesa Hoje é só Te amo Viga com Deus Vira e vende Sentimento seu Te amo em você Lembra a gente no começo Da minha amiga aberta o pátano, seus beijos E sentimento seu Te amo em você dentro Lembra a gente no começo Da minha amiga aberta o pátano, seus beijos E você será antes Quando você quiser a ti Que eu deixo de novo E a tonha, e a tonha Adeus, e a tonha Viver Para o nosso sucesso Vai então Pra que, pra que, pra que Eu vim abrir o ar de tela no rolê Eu vim abrir o ar de tela no rolê Mas uma vez E pra que, pra que, pra que Eu vim abrir o ar de tela no... Eu vim abrir o ar de tela no... Diz, e, 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 e n, e, 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 e... Fica passando, passa, a noite acordando, na cama penada, a noite quebrada, esperando Fica passando, passa, a noite acordando, na cama penada, a noite quebrada, esperando Fica passando, passa, a noite acordando, na cama penada, a noite acordando Fica passando, passa, a noite acordando, na cama penada, a noite acordando Fica passando, passa, a noite acordando, na cama penada, a noite quebrada, esperando Fica passando, passa, a noite acordando Só você Volta bebê, volta neném, eu sem você Fica passando, passa, a noite acordando 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 Rafa, ela parou Minha vontade Minha vontade Minha vontade Minha vontade Minha vontade De trabalhar Obrigado, gente Vai no Burinete, brigadão também, viu? Fale tanto, Nete Fala, Nari Nenhum, a gente não separa Eu sou teu povo, você me abraça Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga mais, o caso é vida Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois Reis, forte O meu coração é o seu Tinho do seu Tinho do meu Adeus, chupanotão. Johnny Paixão, ex-grupo Arrocha. Eu desapeguei, eu te mandei. Te der carona na rodovia, não vi você partir. Pode ir, eu desapeguei, eu mandei você ir. Te der carona até rodovia, não vi você partir. Pode ir, pode ir. Essa é uma passada em Rio Costa. Obrigado, Paripi!